Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, guys, olha só, 14 minutos atrás, a empresa do área F2 acabou de fazer uma publicação na página deles. Caros agentes, desculpa, o teste técnico será realizado dia 19 de março, às 5 horas da manhã, a 21 de março, até 1 hora da tarde, horário de Brasília, ou seja, 5 horas da manhã já vai começar o teste aberto. Achei meio errado o horário aí, tinha que ser um pouquinho mais rápido, mas tudo bem, você poderá fazer o download desde 18 de março na Google Play, ou seja, você já pode fazer um pré-download pra quando o jogo lançar, você já, ó, meter bala. O código convite será necessário nesse teste. Dê uma olhada no seu e-mail no dia 18 para verificar se você recebeu o código. Prepare-se para a ação. Observe, o teste técnico tem como objetivo detectar possíveis riscos técnicos. Ok, isso serve pra vocês perceberem bugs e reportarem pro e-mail deles ou pra página, tá bom? Então, os dados de todas as contas não serão armazenados após o teste, ou seja, jogou o que você fez nesse teste, vai ser resetado nesse teste, porque não é lançamento. O download será disponível apenas no Google Play brasileiro, iremos fazer mais testes para outras regiões logo após o teste técnico beta, o caralho A4. Certo, guys? Notícia quentinha pra vocês, mas antes da gente fechar o vídeo, pra você que não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais do tema cheio de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, inclusive de área F2 na beta que teve ali em dezembro ou janeiro. Eu já fiz alguns vídeos pra vocês, vou deixar no final do vídeo. Então já acessa esses vídeos pra vocês já irem sabendo um pouquinho como fazer pra jogar bem ali no início contra a galera novata nesse jogo. E em breve vou trazer bastante dica bacana pra vocês ficarem craques no jogo. Beleza? É isso, guys. Então dia 19 de março, às 5 horas da manhã, já começa o beta, tá? Vamos acordar cedinho, galera, pra fazer esse beta teste aí? Não sei se eu vou fazer live nesse horário, talvez eu faça, tá? Mas eu garanto pra vocês, eu vou aproveitar essa beta inteira, fazer muitas gravações pra vocês, pra gente postar aqui no canal do YouTube até o lançamento final do game. Beleza? É isso. Vídeo rápido, deixa o like, deixa o comentário pra eu saber se você gostou da data, se você gostou do horário. E principalmente compartilha esse vídeo com seus amigos que querem jogar o game e estão loucos pra próxima beta. E principalmente pra novas pessoas aí que não conhecem o jogo, beleza? É isso. Final do vídeo, vou deixar 4 links pra vocês aí de vídeos que você não assistiu ainda, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. E até mais. E até mais. Tchau.